Governador Valadares agora tem uma nova lei para atrair e incentivar empresas de tecnologia, ou seja, as startups. O segmento terá uma redução de 2% no imposto sobre serviços. A repórter Vivian Diz conversou com o secretário de Desenvolvimento e Ciência, Tecnologia e Inovação, Hilton Manuel. E claro, tem os detalhes para a gente. Fala, Vivian. Olha, Nico, empresas do setor de tecnologia e startups sediadas em Governador Valadares terão redução para 2% do imposto sobre serviço de qualquer natureza. Mas quem vai falar para a gente sobre essa novidade é o secretário municipal de desenvolvimento, Hilton Manuel. Ele já está aqui ao meu lado. Seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Começa falando para a gente a partir de quando essas empresas, essas startups, poderão ter essa redução de 2%. Bom dia a todos. Na verdade, a gente tem feito um trabalho, uma construção de uma política pública para criar um ambiente mais competitivo nessa linha do empreendedorismo, da inovação, criando uma cultura da inovação, criando um ambiente atrativo para empresas de maior intensidade tecnológica e aí incluindo startups, empresas de tecnologia, de base tecnológica, de tecnologia da informação e comunicação. E aí, a partir disso, nós criamos algumas leis. Teve uma primeira lei que cria o sistema municipal de inovação, que estabelece quem são essas empresas, que tipos de empresas são essas, caracteriza esse sistema, quem faz parte do nosso sistema, ecossistema de inovação. E aí, esse segundo movimento, essa segunda lei aprovada por unanimidade na Câmara, ela prevê os incentivos para essas empresas, né? E a partir do momento que a lei foi sancionada, com os incentivos previstos, a gente tem até 90 dias para estabelecer um decreto e aí, nesse decreto, os critérios ficam mais claros, como participar. Então, dentro de 90 dias, sai um decreto que aí, a partir disso, a gente começa a operacionalizar esse processo. Quais os benefícios que essa redução pode trazer, tanto para essas empresas, também para a economia de governador Valadares? Pois é, nosso objetivo é tornar Valadares mais competitiva, né? Dentro do nosso programa de desenvolvimento, o nosso Acelera Valadares, incentivar a atração e expansão de empresas faz parte desse propósito, né? Então, a gente, quando a gente estimula, através de incentivos fiscais, por exemplo, para expandir e trazer novos investimentos, nós estamos movimentando a economia da cidade, gerando emprego e renda em setores mais intensivos em tecnologia, o que modifica a questão econômica ao longo do tempo. Então, a gente tem avançado no número de startups ao longo do nosso histórico, que a gente tem mapeado nos últimos anos, e a ideia é avançar ainda mais, atraindo mais empresas nesse ramo, atraindo mais startups, fomentando mais o setor de tecnologia, de empresas de tecnologia, e incentivar a questão fiscal é só um dos passos, né? Ainda temos vários programas em andamento, mas a gente se torna mais competitivo a partir daí, em relação a outros municípios, no que se refere aos impostos, né? Reduzindo o ISS para 2%, a gente, naturalmente, a gente se torna um ambiente mais atrativo. Para finalizar, então, a última pergunta, você mencionou que precisa de um decreto para isso começar a valer, né? E que ainda não ficou claro, né, os critérios para as empresas participarem e conseguirem essa redução, é isso mesmo? Isso, é. Com a aprovação da lei, isso o Legislativo sinaliza que o projeto do Executivo, ele pode dar andamento, está aprovado, mas alguns critérios, a forma que se estabelece e o repasse desses incentivos ainda precisam ser discutidos com a Secretaria de Fazenda, com a Secretaria de Governo, com outras secretarias dentro do Executivo para a gente criar critérios mais claros, né? Então, nós temos até 90 dias para criar um decreto e o prefeito assinar esse decreto. E aí, a partir disso, fica operacional o processo e a gente vê com muito incentivo essa questão dos... A gente está pensando na Sudene, mas outros incentivos específicos para setores estratégicos do nosso desenvolvimento. Tá, Joia, secretário, muito obrigada pela participação aqui no Balanço Geral, então vem notícia boa por aí, viu, Nico? Volto com você aí no estúdio.